A ausência quer me sufocar Saudade é privilégio teu Eu canto pra aliviar O tanto que ameaça Difícil é ver que tu não há Encanto algum eu posso ver Nem telhado, nem sala de estar Rodei tudo e não achei você Parece que o tempo todo a gente nem percebeu Que aqui não dava pé, não Que a tua marra no meu peito não se deu Te escapar das minhas mãos Eu te busquei, mas Não vi teu rosto, não Eu te busquei, mas Não vi teu rosto, não Não vi teu rosto, não vi teu rosto, não vi teu rosto Eu te busquei, mas